Durante visita às obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Brasília, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil afirmou que o cronograma da obra está em dia e que em breve o aeroporto deve se tornar um ponto de concentração de voos da América Latina. Essa obra aqui é uma obra fundamental, esse aeroporto vai para uma capacidade de 41 milhões de passageiros no futuro, terá 21 milhões de capacidade durante a Copa do Mundo. E nós já estamos vendo algumas intervenções que eles já estão fazendo e algumas estarão prontas para a Copa da Confederação para aumentar a qualidade dos passageiros, que vai ser uma sala VIP muito grande, a maior sala VIP do país, que vai ser executada e será pronta para a Copa das Confederações e um novo estacionamento também para aumentar a qualidade do serviço prestado ao passageiro.